O Playstation VR 2 foi lançado oficialmente e agora eu já posso falar pra vocês, depois de ter jogado bastante, vários jogos diferentes, qual é a minha experiência. Ele é tudo isso mesmo ou não? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. É um prazer poder recebê-lo aqui mais uma vez pra gente poder falar de jogos. E dessa vez, é, mano, dessa vez nós vamos falar dele, né? A estrela da vez, o Playstation VR 2. Olha aí! Graças a Playstation Brasil, que nos enviou uma unidade pra análise e produção de conteúdo, eu posso já falar pra vocês como está sendo a minha experiência. Aliás, muito obrigado, Playstation Brasil, pelo carinho, pela parceria e confiança, né? Acima de tudo, conosco aqui do canal. Peço desculpas pra vocês que a análise, ela está saindo um pouco mais tarde que as demais, né? A gente acabou recebendo essa unidade um pouquinho depois, né? Dos colegas que receberam e já fizeram a análise na época do embargo da análise. Mas ainda assim, eu estou muito feliz de poder estar fazendo essa entrega pra vocês e mais feliz ainda por você, mesmo já tendo visto várias análises, ter vindo aqui também conferir quais foram as minhas experiências, né? Conto com o seu like desde o início, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema, né? E se você curte também, se você vai comprar um Playstation VR, se você tem interesse, cara, comenta aqui que eu quero saber as suas opiniões, né? É muito importante também que você fale se essa análise ficou legal, se não ficou legal, o que faltou, se você discorda de alguns dos pontos que eu vou falar aqui. É sempre legal, né? Esse feedback pra que eu possa entender se estou fazendo algo correto, se está, né? De acordo com o seu gosto e o que eu posso fazer pra melhorar também. Então bora lá falar do PSVR 2. Bom, o Playstation VR 2 é o que eu já posso chamar de novo sinônimo pra imersão e também diversão, né? Sério, eu acho que eu, Calil, eu não estava pronto, né? Pro que o dispositivo oferece. Já testei e joguei outros, né? Aparelhos com realidade virtual e tal, mas nenhum tão imersivo quanto o Playstation VR 2. E eu vou explicar pra vocês ao longo aqui, né? Ao decorrer dessa análise. Se você está procurando um dispositivo de realidade virtual pra jogar, cara, o VR 2, sem sombra de dúvidas, é o que há de melhor no mercado nesse momento que eu estou gravando aqui. Mas como sempre, né? A gente começa nossas análises tirando elefantes brancos da sala e eu vou responder em primeiro lugar o que vários de vocês têm me perguntado. Senti ou não senti algum desconforto ao usar o VR 2? Dor de cabeça, né? O peso na cabeça, alguma coisa assim. Pessoal, nada aconteceu comigo até agora, tá? Eu joguei vários jogos diferentes, gravei bastante coisa pra estar soltando nos próximos dias pra vocês e eu não tive desconforto nenhum, seja ele por conta das imagens ou mesmo pelo uso do aparelho na cabeça. Tá tudo ok, tá? Eu sei que cada pessoa pode reagir de uma forma, mas se você já testou outro aparelho semelhante e deu tudo certo, esse provavelmente vai te trazer um plus do que você já conhecia. E eu digo isso porque fora a questão de leveza e peso bem distribuído pra não causar cansaço nem estranhamento no uso, o aparelho num todo foi produzido pra te jogar realmente pra dentro do game por conta dos controles que respondem às interações dos jogos, assim como também o próprio headset, o óculos, ele também igualzinho responde. Tudo igual funciona o DualSense, tá ligado? Funciona também no VR 2, a alta qualidade das telas também... Mano, bastante coisa, mas calma aí, vamos por parte, né? Eu começo a falar, acabo me empolgando e vou pulando tudo, né? Vamos com calma. Bom, o PlayStation VR 2 foi lançado no último dia 22 de fevereiro de 2023 e traz consigo aí a promessa de ser não só mais um aparelho do gênero no mercado, mas sim o mais impressionante de todos eles. A começar pelo seu design totalmente inovador e futurístico, com todas aí as bordas arredondadas, quatro sensores pra capturar o espaço, né? Em que o jogador tá. E diferente do seu antecessor, agora conta com apenas um único fio que vai, né, direto do headset para o PlayStation 5. Só aí, né, ele já me ganhou, mas conforme eu fui testando mais e mais recursos, né, eles todos ali, o conjunto foi me convencendo de que ele é diferente. Saca o lance que eu comentei, né, sobre os controles, eles serem responsivos e trazer nas mãos respostas iguais ao DualSense do PlayStation 5? Cara, é o que acontece, tá? Munido aí com resposta tátil e gatilhos adaptáveis, o PlayStation VR 2, né, Sense, como é chamada, PlayStation VR 2 Sense, ele permite que os jogadores sintam e consigam interagir com cada um dos jogos disponíveis de uma maneira mais imersiva que o normal, tá? Se você acha bacana, acha legal jogar o Horizon Forbidden West e sentir, né, a pressão, a tensão nos gatilhos quando a Eloy atira ali usando as suas flechas, tal, isso quando você tá ali com o DualSense, imagina isso, mas agora em um universo em que você tá literalmente dentro dele, cara, um universo em que você realmente tem a impressão de ser você a pessoa que tá atirando, que tá esticando, que tá pegando o arco, que tá pegando a flecha, cara, é brabo. Logo mais, né, eu vou comentar um pouco sobre os jogos em si, mas já que eu toquei no assunto, né, eu adianto que Horizon Call of the Mountain é a experiência que faltava na franquia e se preparem, tá, que a gente vai falar bastante sobre ele na análise exclusiva do jogo que tá pra sair ainda no canal, fica ligado pra você não perder. Bom, voltando ao VR 2 Sense, né, ele também tem um recurso de identificação de toque, tá, que faz com que os dedos, né, do jogador, eles sejam localizados de maneira mais precisa, permitindo que a gente consiga até replicar no jogo alguns gestos mais naturais e isso é bem legal. Brinquei bastante durante a gravação dos gameplays e vocês vão ver tudo aqui no canal. Um controle tão interessante, obviamente, iria precisar de uma segurança extra pra que não caia, né, em nenhum momento ali de tensão ou susto jogando, por exemplo, um Resident Evil Village, não é verdade? Então, pra você não cair, ele possui aí uma extensão de segurança e dá pra deixar bem firme ali, seguro, junto das mãos. Como ele é bem preso, né, pode vir o sus que for, né, que não vai ter problema nenhum. Sem contar que o próprio designer do controle, né, envolvendo a mão toda ali, já dificulta um pouco essa questão da queda. Todavia, sempre use esse extensor, tá, pessoal? Segurança nunca é demais, né? O aparelho, ele é carinho, então, assim, vamos zelar, né? Bom, o headset em si, como eu falei pra vocês, é um negócio muito doido, cara. Ele é leve, recheado de funções e, assim como o controle, ele também possui recursos pra melhorar a experiência e imersão do jogador. Todo o... dependendo do game, né, é possível sentir, por exemplo, aí momentos de tensão, né, sentir a pulsação, né, no headset. Em outros jogos, por exemplo, no próprio GT7, né, o Gran Turismo 7, teve um momento em que o carro veio pra cima de mim, ele fez uma vibraçãozinha, assim, eu assustei, né, como se realmente o carro estivesse encostando em mim. Cara, isso é muito legal e, como eu falei, não é algo exclusivo, né, do VR 2 Sense, né, o controle, mas sim, tem no headset também. Quanto ao conforto, voltando um pouquinho mais nesse ponto aí, eu sinto que é preciso comentar mais uma vez, pessoal, que é um aparelho muito de boa de usar, tá? Você não sente dor nenhuma, cansaço nenhum, ele é mais leve, como eu falei pra você, dos demais que eu já usei. As borrachas do óculos em si cobrem qualquer tipo de luz que possa vir de fora, não atrapalha nada. Eu sempre gravo, né, com todas as luzes aqui em cima de mim e no momento que eu coloco o headset, eu não vejo mais nada por conta dessas borrachinhas, dessas bordas que anulam mesmo qualquer luz que venha de fora e isso é bem legal, tá? É possível também ajustar a lente pra dar um melhor foco e até mesmo distanciar a parte frontal pra se adaptar melhor ao seu rosto e visão, né? No meu caso mesmo, né, como eu uso óculos, né, de grau, eu uso óculos e grandão ainda, se não existisse essa função de você poder, né, colocar um pouco mais pra frente ou pra trás ali a parte frontal, iria embaçar tudo, né, por ficar coladinho com o meu rosto e tal, mas como é possível ajustar, me salvou demais, então fica super confortável. Então só pra bater o martelo de vez nesse quesito aqui, né, eu devia ter comentado isso atrás, mas já passou, enfim, o headset é muito confortável de verdade, tá? Pra vestir é bem simples, você precisa só apertar, né, o botão que existe ali na parte da nuca, puxar, tá? Ele estica bem e até o Lil, que é cabeçudo, deu bom, cara, deu bom, serviu e super suave, tá? A gente tem duas telas OLED com HDR 4K e que dá aí 2000 a 2040 pixels por olho, irmão. Chega a ser absurda a fidelidade, né, de imagem que o aparelho traz e isso ficou muito evidente pra mim quando eu vi cenas como essa daqui, ó. Sério, meu, é tudo tão nítido, colorido, palpável que a impressão que você tem é que realmente você tá ali diante de um tirânico descendo a lenha no garra quente, cara. Então, assim, pode acreditar, a resolução desse aparelho é um dos seus pontos mais fortes, na minha opinião, tá? Jogar algo como o próprio Resident Evil Village é de tirar o coração do peito. Então, eu já vou avisando que se você for tão cagão quanto eu sou, mano, tenha por perto aí um belo copo d'água com açúcar, tá? E algumas fraldas extras porque a sensação de ver aqueles personagens de perto é de verdade bem assustador, pessoal. É, ah, já joguei Village umas 3, 4 vezes. Mano, acredita, quando você jogar no VR 2 você vai ter uma experiência completamente diferente. A dimensão das coisas... Cara, muda tudo, tá? Muda tudo. E por mais assustador, né, que isso seja, é um ponto bem positivo, tá? Caras, de tudo que eu tô vivenciando, eu acho que o que mais me causou espanto foi o lance do rastreamento, né, que o próprio headset faz sem precisar de uma câmera externa. E isso fica bem evidente quando o jogo pede pra gente fazer, né, o rastreamento do ambiente e tal. Na própria configuração, né, a gente vê. Velho, é muito mágico o negócio. E tem vídeo já pronto aqui no canal que eu gravei mostrando como que eu configurei, tá tudo bonitinho. Se eu já tiver solto ele no momento que eu tô gravando isso, que eu tô soltando esse vídeo de análise, eu vou deixar o link na descrição, mas caso não, vai tá lá na playlist que eu já falei pra vocês, tá? Cara, se tudo já não fosse o suficiente, a cereja do bolo é o PlayStation VR 2 conseguir captar a direção na qual a gente tá olhando e usar isso nos jogos. Cara, eu não tô zoando, mano. Existe configuração pro seu olhar, pro seu piscar. Existem jogos, cara, que perguntam, né, se você pretende usar o controle pra dar certos comandos ou se você quer que esses comandos sejam entregues, sejam dados, né, através dos movimentos que você fizer com os olhos. Cara, é bizarro, é muito louco, tá ligado? Outro fator positivo é o áudio 3D que usa aí do Tempest 3D Audio Tech do PlayStation 5 pra jogar a qualidade e imersão do game a outro nível nesse sentido também. Os fones do VR 2, eles são bem minimalistas, né, são bem pequenininhos ali e tal, e você pluga eles no próprio headset, tá? Você não precisa colocar outra peça, nada, é de boa, mano, é um plugzinho ali, pá, já era, mas caso você queira usar, né, outro fone conectado, seja via plug ou não, né, dá bom também e funciona super bem. Recentemente a PlayStation divulgou uma lista bem vasta dos jogos que já estão disponíveis pra uso no VR 2 e são jogos pra todos os gostos, tá? Fora esses, foram confirmados que mais de 100 jogos estão em desenvolvimento, tá? Para o PlayStation VR 2, eu acredito que em cada novo State of Play, que a gente, né, vá ver daqui pra frente, a gente tem, assim, várias novidades relacionadas aos jogos desse aparelho. Cada um tá mais legal que o outro, existem várias demonstrações também disponíveis pra gente poder ver, testar, ver se curte ou não na própria PSN, tá? E eu espero que mais e mais jogos possam chegar, porque realmente, se eles trabalharem bacana nesse aparelho, cara, como aparentemente vão, né, a gente vai ter muitos jogos imersivos pra poder curtir. Eu nunca, na minha vida, eu entrei numa Lamborghini, tá ligado? E é meu, cara, é aquele sonho impossível, cara, eu penso num carro que você sempre sonhou em ter, mas nunca vai ter, um Lamborghini, tá ligado? E, velho, quando eu entrei dentro de um, cara, no Gran Turismo 7, galera, na moral, mano, eu falto, quase que chorei, tá ligado? Porque a impressão que você tem, cara, olha isso aí, é realmente de estar ali no carro, mano, dentro do bagulho. Cara, eu acho muito louco essa tecnologia, né, de realidade virtual, que o seu cérebro é enganado de uma certa forma que realmente você acredita que você está naquele ambiente que está sendo mostrado pra você. Teve um momento, galera, que eu estava jogando o próprio Gran Turismo 7, né, onde a pista, do nada, ela dava um decidão, assim, galera, nesse decidão, olha como, olha como é, eu acho que a palavra é essa mesmo, olha que bizarro, né, e interessante ao mesmo tempo como funciona o nosso cérebro e o aparelho, né, no momento que o carro, ele deu essa decidona ali na pista, mano, eu senti, sabe aquele, aquele sentimento do estômago que vai pra cima, assim, quando você, quando você geralmente está num elevador, né, ele começa a descer, ou quando você está num carro, né, e dá essa decidona, caras, eu senti isso, estando sentado aqui, na minha, não, na minha cadeira, no meu setup, aqui de boa, não estou num carro, mas você entra naquele universo, de uma certa forma, que o que acontece ali, você é propício a acreditar, você acredita, cara, saca, na hora que ele deu aquela decidona, eu, sabe, isso é muito legal, isso é muito legal, e eu espero que todos, né, todos um dia, tenha, assim, a experiência de jogar tantos, né, games que ainda vão sair, e até os que já estão disponíveis, num Playstation VR 2, porque realmente, a experiência é incrível, né, não é, eu costumo assim, quando eu acho algo muito absurdo, eu costumo dizer que não é um jogo, tal, é uma experiência, né, e a palavra é essa mesmo, cara, o Playstation VR 2, pelo menos nesses games que eu tenho testado, né, a maioria deles, assim, cara, tem sido uma experiência, uma experiência, então galera, é isso, o que eu tenho pra falar pra vocês, do Playstation VR 2, tá, é, é isso, tá, como eu falei pra vocês, eu sou, tô sendo o mais honesto, o mais limpo possível com vocês, e se eu falasse outra coisa aqui, eu estaria sendo um mentiroso, cara, porque a experiência que eu tô tendo, realmente é incrível, vou ficando por aqui, agradeço vocês por terem assistido, obrigado pelo carinho, pelo interesse, né, em ver esse conteúdo com a gente, tamo sempre junto, até a próxima, se Deus quiser, pessoal, valeu! terem assistido, 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 Se inscreva no canal.